Agora a Juliane vai abrir para vocês a furadeira que chegou aí na Magalu, furadeira da Filco, 750W de potência, nós vamos abrir e experimentar também, começa a abrir aí, estou muito ansiosa, está bem na cajinha, como sempre a Magalu é excelente. Vai se cortar aí não. Tranquilo, nós sempre compramos coisas na Magalu. Olha a propaganda. Está a propaganda. Se tem uma empresa que eu indigo para comprar, é na Magalu. Porque quando você compra, e eles te mandam por e-mail, se o produto atrasa, eles te avisam. Quando chega, eles mandam mensagem para saber o que você achou. Então, eu surpreendi com a Magalu. Manual. Manualzinho. E a furadeira. Tem que ter mais de acessório aí. O suporte. Para segurar, olha. Tem esse aqui. Está assim, para botar aqui em cima, olha. Não vem com as brocas, não. Nem acabou. Tem que ter mais aqui dentro dessa caixa. Olha, não vem com broca, como imaginei. Bem que eu comprei algumas. Tem só a chave aqui, olha. Essa aqui é a chave para pochar. Linda, 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 linda. Amei. Bora lá testar. Agora, a Juliane vai ensinar como utilizar a furadeira. Primeiro, vamos tirar essa partidinha aqui. Colocamos a broca aqui. Pegamos, colocamos aqui. E vamos acochar. Bem acochado. Está bem acochado. Nós vamos testar agora, porque... Tira, depois, em seguida, tá? Nós vamos testar agora, porque está de noite. Para não acordar a vizinhança mais amanhã. Só bota aí para... Só bota uma tomada aí para ver funcionando. Está de noite, aí não vamos acordar o vizinho, não. Vai apertar. Você só encontra na Magalu, meu bem. A propaganda, Juliane. Aí, aqui, ó. Aqui determina o sentido. Ó, aqui, ó. Sentido de rotação, ó. Você mexe aqui, ó. Está vendo? Aí, quando mexe para um lado, roda para um lado. Mexe para o outro. Roda para o outro lado. E aqui, ó. Vai. Você pode regular também, ó. Tem um outro botão aqui no meio, ó. Para regular a velocidade, ó. A rotação, ó. Você roda assim, ó. Para regular a velocidade da furadeira. Muito bom. Vou deixar o link dela na descrição desse vídeo. Olha, pessoal. Esse suporte aqui, ó. Eu descobri aqui como botar ele. É que eu sou muito burro. Mas, esse suporte aqui. Se segura assim, ó. Vai melhorar. Na precisão. E também, tem isso aqui que eu não sabia, ó. O suporte, o suporte eu sabia. Mas, esse aqui que eu não sabia, ó. Que é uma régua. Olha, tem uma régua aqui, ó. Se regula. Depois vem aqui e acocha. Aí, fica fixo. Tanto a régua, como o suporte. Ele regula. Ele folga e acocha. Torcendo aqui, ó. O cabo. Torcendo, ó. Você pode até tirar, ó. Eu vou tirar ele daqui, ó. Folgar, folgar e tirar. Serve para você controlar a distância, ó. Bem interessante. Tchau, gente.